Os crimes militares em tempo de paz, descritos no Código Penal Militar, são o assunto das aulas do Saber Direito nesta semana. Os critérios de aplicação da lei, a caracterização dos crimes e como interpretar os atos. Você aprende no curso dado pelo professor e especialista em Direito Militar, Leandro Antunes. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito.just.br. Você também pode estudar pela internet, acessando o site tvjustiça.just.br. Olá, você que está conosco no Saber Direito, esse programa atualmente relacionado com o Direito Militar. Eu venho para a minha segunda aula e quero ver se você lembra da pergunta que eu te fiz. Quando um crime será crime militar? Pois bem, na primeira aula nós conversamos sobre as instituições militares para que você também pudesse situar nesta Seara, que para muitos é uma Seara extremamente nova. Percebam vocês que muitos nem sabiam o que era soldado, o que era capitão, o que era major. Pois bem, agora você já sabe, não é verdade? E eu estou falando com vocês, estou tentando responder uma pergunta, que é uma pergunta-chave da nossa aula, do nosso curso que estamos aqui no Saber Direito. Afinal de contas, quando um crime será crime militar? Agora, na nossa aula de agora, vamos falar sobre a justiça militar. E aí, eu quero falar para você, você aí que está no curso de Direito, ou então já fez o seu curso de Direito, está fazendo uma pós-graduação, ou então está se preparando para os concursos públicos, em geral, na qual exige o conhecimento jurídico, noções de determinados ramos do Direito, você vai perceber que lá, quando você estuda no Direito Constitucional, para fins didáticos, para fins pedagógicos, você estuda um pouco sobre a justiça em si. E a justiça para fins pedagógicos, você vai ver que essa justiça se divide em justiça comum e justiça especial. Professor, o que é isso? O que é justiça comum e o que é justiça especial? Pois bem, para fins didáticos, a justiça comum é aquela na qual temos em qualquer localidade do Brasil, tanto nos seus municípios, nas suas cidades pequenas, tem lá uma comarca, tem lá a sua vara, na qual, muitas das vezes, no fórum da cidade, um juiz de direito julga as causas cíveis e as causas criminais. Vejam que essas causas cíveis e essas causas criminais são causas comuns que acontecem em todo o dia a dia. Como assim, professor? Ah, digo para você quais as causas, para que você tenha uma noção. Por exemplo, separação, furto de galinha, questões relacionadas com pensão, inventário, isso vai acontecer cotidianamente. Essas são as justiças comuns, justiça que acontece quase que frequentemente em todas as cidades do Brasil. Pois bem, essa é a justiça comum. E o que é a justiça especial que no direito constitucional a gente estuda quando vai falar sobre o poder judiciário? Pois bem, a justiça especializada ou justiça especial, especializada, ou também chamada de justiça extraordinária, é aquilo que não é comum. E a sua característica básica é que elas são o que? Julgam matérias exclusivas e específicas. Como assim exclusivas? Só julgam determinada matéria. E específica? Elas julgam somente um assunto. Pois bem, hoje no Brasil, nós temos três, três justiças tidas como justiças especiais ou especializadas. Que são, que é a justiça eleitoral que julga os feitos, os processos relacionados com as eleições. Vejam que a situação não ocorre diariamente, como ocorre, por exemplo, na questão do inventário, de uma separação. Exemplo, boca diurna, agora lei da ficha limpa, questão de inelegibilidade. Tudo isso é relacionado com a justiça eleitoral. Percebam que nós temos o Tribunal Superior Eleitoral, eu tenho os tribunais regionais eleitorais e tenho as várias eleitorais. Algo específico. Qual a especificidade? Qual é a matéria específica? Questões relacionadas com a eleição. Código eleitoral. Legislação eleitoral. Vejam que são matérias diferentes do que, por exemplo, o Código Penal, do que o Código Civil. Ok? Então, a primeira justiça especializada tida atualmente no Brasil é a justiça eleitoral. Qual a outra, professor? É tida também a justiça do trabalho, relaciona-se com o contrato de trabalho. Nessa justiça, você vai ver que a maioria estão normatizadas na CLT, Consolidações das Leis Trabalhistas. E aí você vai ver se a pessoa tem hora extra, se não tem, com justa causa, sem justa causa, décimo terceiro, questão de assinatura da carteira do trabalho, insalubridade, tudo isso relacionado com a justiça do trabalho. E aí você vai ver, eu tenho o Tribunal Superior do Trabalho, tenho os TRTs, que são os Tribunais Regionais do Trabalho, e tenho as varas trabalhistas. Essas aí são específicas, específicas nas matérias trabalhistas. Atentos que nós temos também um Tribunal Superior, ou TST. Então eu tenho a justiça eleitoral e a justiça do trabalho, mas agora é o que vale. Agora é o que vale que você não pode deixar de saber, afinal de contas, ela é o cerne e é o importante da gente. Dentre as justiças especializadas, eu também tenho a justiça militar. Vejam, a justiça militar, qual é a matéria específica e exclusiva da justiça militar? Julgar os crimes militares. Enquanto na justiça eleitoral, é o código eleitoral, a justiça trabalhista tem questões relacionadas com a CLT, na justiça militar, nós utilizamos dois códigos. O código penal militar, decreto lei 1001 de 69, e tem o código de processo penal militar, o decreto lei 1002 de 69. Essas duas normas, uma norma material e a outra norma adjetiva, vamos colocar assim, uma eu tenho a questão processual e outra eu tenho a norma material, na qual nos dão alicerce para essa justiça. Eu tenho também o Superior Tribunal Militar, tenho as auditorias militares. Percebam que há aqui, já de imediato, uma grande diferença em relação às outras justiças especiais. Enquanto eu tenho na justiça eleitoral, TSE, TRS e várias eleitorais, e na justiça do trabalho, TST, TRTs e várias trabalhistas, na justiça militar, eu apenas tenho o Superior Tribunal Militar e as auditorias militares. O ONU, a segunda instância, não são compostas pelos tribunais regionais militares. Atentos a isso e vamos falar um pouco sobre isso nessa aula de hoje. Mas já faço essa diferença. Então, para que você, para que possamos já recapitular esse início da aula, para que possamos estar bem assim, vamos passo a passo nessa aula, nunca perdendo um foco, nunca perdendo a visão na qual estamos, respondendo a pergunta, quando um crime será crime militar? Peço para que venha a pergunta para que a gente possa sedimentar esse conhecimento inicial. Quais as justiças consideradas e especializadas atualmente no Brasil? As justiças tidas como especiais. Hoje, no Brasil, de acordo com a doutrina majoritária, é justiça do trabalho, justiça eleitoral e justiça militar. Beleza? Sedimentado e respondido exaustivamente o conteúdo da primeira pergunta, vamos adiante, vamos para frente, afinal de contas temos muito trabalho a fazer e fazer a diferenciação entre, fazer a diferenciação e especificar mais essa justiça que é tida como justiça especializada e por isso muita gente não estuda, hein? Diga-se de passagem. Muitos que estão nos assistindo agora, talvez não têm conhecimento, só ouviram falar, mas ampassam, nunca se ativeram a estudar mesmo a questão da justiça militar. Vamos lá, então? Eu queria já aqui, e já menciono aqui, eu quero fazer um pouco sobre, vou falar um pouco sobre o que está previsto na Constituição Federal da Justiça Militar e aí vou dissecar mais o conhecimento acerca delas. Vamos lá. Você vai ver que no artigo 124 da Constituição Federal, lá está assim, ó, importante você ver comigo, ó lá, ó, a Justiça Militar compete processar e julgar os crimes militares definidos em lei. Artigo 124 da Constituição Federal. Vou até repetir para que você não fique com dúvida e possa se ligar mais acerca desse dispositivo que é muito importante nessa aula. A Justiça Militar compete processar e julgar os crimes militares definidos em lei. Vejam só, olha só, a Justiça Militar compete julgar os crimes militares definidos em lei. Olha para cá, e aí eu faço um parêntese muito importante. Se a Justiça Militar julgar crimes militares definidos em lei, automaticamente aquela Justiça tida como Justiça Comum vão julgar, a contrário senso, crimes comuns. Então vejam aqui na nossa aula. Justiça Militar julga crime militar, Justiça Comum julga crime comum. Beleza? Importante você ter essa noção para que a gente possa começar a dividir as Justiças Militares. Justiça Militar, crime militar. Justiça Comum julga crime comum. Professor, pode acontecer de uma Justiça Militar julgar crime comum? Não. E uma Justiça Comum julgar crime militar? Ou seja, no Código Processo Penal, o comum lá tem relacionado a conexão, continência e conexão de crimes. Ou seja, a reunião de processos num só julgamento, em um só juiz. Isso vai acontecer de um crime comum, de um crime militar? Ou seja, vai existir o Instituto da Conexão e da Continência? Não. Lá no Código de Processo Penal, está falando o seguinte, não haverá conexão ou continência quando se tratar de crime militar e crime comum. Então, crime comum vai ser julgado pela Justiça Comum, crime militar vai ser julgado pela Justiça Militar. Não haverá a junção de processo. Atentos a isso, tá bom? Pois bem, a Justiça Militar, então, e aí é importante, a Justiça Militar, elas se dividem em dois grandes grupos. Eu tenho a Justiça Militar da União, alguns chamam essa Justiça Militar da União também como Justiça Militar Federal. Eu gosto de utilizar como Justiça Militar da União, é mais correto. Porém, para vir didático também cabe Justiça Militar Federal. E eu tenho um outro grupo que é a Justiça Militar Estadual barra Distrital. Aqui na aula, vou falar apenas Justiça Militar Estadual para facilitar e para que eu ganhe um tempo acerca disso. Eu tenho, então, a Justiça Militar da União e eu tenho a Justiça Militar Estadual. A Justiça Militar da União compete julgar os crimes militares cometidos por integrantes das Forças Armadas e também compete julgar os crimes militares cometidos por civis contra as instituições militares federais. Atentos a isso. Já a Justiça Militar Estadual compete julgar os crimes militares cometidos por policiais militares e bombeiros militares. Ok? Vou fazer esse paro por aqui nessa parte da Justiça Militar Estadual para falar especificamente da Justiça Militar da União. Como eu falava, a Justiça Militar da União julga os crimes militares cometidos por integrantes das Forças Armadas e por civis que cometerem crimes contra as instituições militares federais. Professor, então como aí? Uma grande questão que o senhor está me falando aqui que talvez eu não sabia. Veja, civil pode cometer um crime militar? Pode, pode sim. Quer um exemplo? Suponhamos que você esteja em frente a um quartel do Exército e verifica que tem uma bicicleta do Exército próximo ao portão, às grades lá e não tem ninguém vendo. Você vai lá e furta essa bicicleta. Veja, se você é um civil, você está cometendo um crime militar de furto. E sendo assim, vai ser um civil cometendo um crime militar de furto. Então um civil pode cometer crime militar? Pode. Nós vamos fazer um detalhamento mais nas aulas vindouras. Porém, você tem que saber que um civil pode cometer crime militar. Tá bom? Importante você ter isso em mente. E aí nós vamos agora dissecar a Justiça Militar da União. Pois bem, a Justiça Militar da União, você vai perceber que compete julgar os crimes militares cometidos por integrantes das Forças Armadas e por civis que cometerem crimes contra as instituições militares federais. Elas se dividem em dois grandes grupos. Eu tenho o Conselho Especial de Justiça, ó, Conselho Especial de Justiça, que julga os crimes militares cometidos pelos oficiais. Ó, Conselho Especial julga os crimes militares cometidos pelos oficiais. Especial, oficial, especial, oficial. Pra você não se perder. Esse Conselho, atentos que aí nós estamos diante dos ex-cabinatos. Ex-cabinatos que são esses grupos que decidem, esses colegiados, essas decisões colegiadas. Esse Conselho Especial de Justiça é composto por quatro juízes militares que são oficiais e um juiz togado, que é o juiz auditor. Então, olhem só. Esse Conselho, então, tem cinco membros. Desses cinco membros, quatro juízes militares que são oficiais e um juiz togado. Essa decisão colegiada, na qual cada um tem direito a um voto. E aí, vão ser julgados por esses cinco. É importante notar o seguinte, que esse Conselho Especial, cada força tem o seu. Então, como assim, professor? Se for um oficial do Exército a ser julgado, haverá quatro juízes militares de oficiais do Exército. Afinal de contas, talvez você poderia pensar, dois do Exército, um da Marinha e um do Aeronáutico. Quatro juízes militares da Força. Se for um oficial da Marinha, quatro juízes da Marinha que vão compor esse Conselho. Mas, professor, esses oficiais que são juízes militares, eles são nomeados e ficam ad eterno? Não, 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 não. Então, você vai perceber o seguinte, que dependendo da lei de organização judiciária, falo isso por causa também da Justiça Militar Estadual, existe um período desses juízes militares. Eles são escolhidos através de um sorteio que é realizado em uma audiência pública, presente o juiz militar e o membro do Ministério Público Militar, na qual vão sortear os membros titulares e os membros suplentes ou reservas. É mais utilizado como membros suplentes desse Conselho, na qual, depois do juramento, eles vão ficar durante esse período, quatro ou três meses, de acordo com a legislação da Lei de Organização Judiciária Militar, na qual eles vão ficar nessa função de juízes militares. quatro ou três meses, eles vão ficar específicos para essa função. O professor, ele tem que ser bacharel em Direito? Não, ele não tem que ser bacharel em Direito. Afinal de contas, nós estamos diante de um direito muito específico, na qual os militares, nos seus cursos de formação, já possuem um conhecimento acerca da Justiça Militar e dos crimes militares, diga-se de passagem. Todas as escolas de formação, e faço aqui uma ressalva, as academias militares, têm no seu rol de matérias a serem ministradas aos alunos, aos alunos oficiais, têm as disciplinas de Direito Penal Militar e Direito Processual Penal Militar. Até para que dê base a este futuro oficial para compor os conselhos de justiça. Então, prestem atenção comigo. Eu tenho, então, um conselho especial que julga os crimes militares cometidos pelos oficiais. Eles são compostos por quatro juízes militares que são oficiais e um juiz estalgado, que é o juiz auditor. Fora o conselho especial, eu tenho o conselho permanente de justiça, que julga os crimes militares cometidos pelas praças e os crimes militares cometidos por civis. Também é composto por quatro juízes militares que são oficiais e um juiz estalgado, que é o juiz editor. Atentos a isso aí. Professor, por que um é permanente e por que o outro é especial? O conselho especial, nós temos que verificar, como falamos na aula anterior, as bases das organizações militares é disciplina e hierarquia, não é verdade? Então, para ser composto o conselho especial, primeiro temos que analisar o réu. Afinal de contas, esse réu é um oficial. Então, para compor esse conselho especial, devem ser oficiais mais antigos que esse réu. Por isso que a cada processo haverá um sorteio. Diferentemente do conselho permanente, de quatro ou três meses, conforme o caso. Por quê? Porque os réu são as praças ou os civis. Logo, não há uma ofensa às bases da disciplina e da hierarquia. Tá bom? Então, veja, é um conselho permanente, na qual vai julgar ou o civil ou as praças. E aí a pergunta que se tem, professor, e quando existir um concurso de pessoas, um civil mais um oficial ou um oficial em uma praça, quem julga? Vamos lá. Quando existir um concurso de pessoas, sempre vai ser o quê? O conselho especial. Para não ter ofensa ao princípio do juízo natural. Tá bom? Outra coisa que você poderia me perguntar. E aí você vai ver o seguinte, que os oficiais generais, almirantes, brigadeiros e generais, são julgados originariamente. Ou seja, já na primeira instância, no STM, no Superior Tribunal Militar. Uma das diferenças assim. Então, olha só. Professor, calma aí. Se é um civil que cometeu um crime militar, vai ser julgado aonde? Conselho Permanente de Justiça. Se foi uma praça, Conselho Permanente de Justiça. Se foi um oficial, Conselho Especial de Justiça. Com exceção dos oficiais generais. Sejam eles generais, sejam eles almirantes e brigadeiros. Esses três julgados originariamente no STM. Isso é o que nós falamos sobre a Justiça Militar da União. Também chamado de Justiça Militar Federal. Então, a Justiça Militar Federal, ela se compõe de dois conselhos. O Conselho Especial e o Conselho Permanente. Tá bom? Conselho Especial e Conselho Permanente. Especial, julga oficial. Permanente, julga as praças. Ó, permanente, e aí você associa com praça. Expecial, julga oficial, pra também ficar mais fácil você associar. Lembrando que a sua composição, quatro juízes militares, um juiz togado. Quatro juízes militares, um juiz togado. Precisa de notável saber jurídico? Não, não precisa. Precisa de rebaixar aí o direito? Não, não precisa. Tem o quê? Um sorteio na qual eles serão escolhidos. Tá bom? Importante você notar isso. Depois da Justiça Militar da União, agora vamos falar da Justiça Militar Estadual. Justiça Militar Estadual. E aqui eu quero fazer também a leitura do dispositivo da Constituição Federal. Me permitam, por favor, na qual farei aqui, vou fazer aqui a leitura. Importante essa leitura pra que todos vocês possam se ater melhor. Vamos lá. O artigo 125, parágrafo 4º, artigo 125, parágrafo 4º da Constituição Federal, assim diz. Compete à Justiça Militar processar e julgar os militares dos Estados nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil. Vou ler novamente para que você não fique sem se ater a nenhum detalhe. Vamos de novo. Compete à Justiça Militar processar e julgar os militares dos Estados nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais de atos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil. Então, olha só aqui. A Justiça Militar Estadual, diferentemente da Justiça Militar da União, tem uma situação. Olha lá. Elas julgam a matéria específica e julgam pessoas específicas. Enquanto a Justiça Militar da União só é relacionada à competência em razão da matéria, aqui é em razão da matéria e em relação à pessoa. Como assim, professor? A Justiça Militar da União julga os crimes militares na qual foram ofendidas as forças armadas. Já a Justiça Militar Estadual julga os crimes militares, crimes militares, então matéria, cometidos por, na qual o autor é, ou policial militar ou bombeiro militar. Atentos a isso, que aqui é uma, olha, é concomitante. Tem que ser crime militar e tem que ser crime militar cometido por polícia militar, por policial militar ou por bombeiro militar. Professor, calma aí. Não dificulta, então vamos lá. Vamos nos ater aqui. Enquanto na Justiça Militar da União há o julgamento de civil, na Justiça Militar Estadual, pelo que o senhor está falando, só julga o crime bombeiro, logo não julgará civil. É isso? Isso. Uma das grandes diferenças entre as duas justiças militares. A Justiça Militar da União julga civil. A Justiça Militar Estadual não julga civil, só julga o crime bombeiro. Onde está escrito isso? O dispositivo que falamos agora, agora, agora da Constituição Federal. É, você vai ver que a sua composição também é a mesma. Eu tenho o Conselho Especial de Justiça e tenho o Conselho Permanente de Justiça. O Conselho Especial de Justiça, composto por quatro juízes militares que são oficiais e um juiz togado, que é o juiz auditor. O Conselho Permanente e o Conselho Especial. O Conselho Permanente, quatro juízes militares e um juiz togado. Tá bom? E vamos agora para a segunda pergunta, porque aí a gente pode ir mais adiante na aula. Didaticamente, como se divide a Justiça Militar no Brasil? Didaticamente, a Justiça Militar no Brasil se divide em justiça militar da União e justiça militar estadual. Justiça Militar da União, Conselho Especial de Justiça, Conselho Permanente de Justiça. Justiça Militar Estadual. Você vai ver que eu tenho também o Conselho Especial de Justiça e o Conselho Permanente de Justiça. Atentos a isso, que já falei também que uma das grandes diferenças entre elas é que a Justiça Militar da União julga civil. Justiça Militar Estadual não julga civil. Tá bom? Atentos a esse ponto, que é muito importante. Farei também outra diferenciação para que você não tenha dúvida e para que você tenha conhecimento. A Justiça Militar da União, a Justiça Militar da União, nos Conselhos, o presidente dos Conselhos, a presidência é realizada, é presidida pelo oficial mais antigo do Conselho. Diferentemente da Justiça Militar Estadual, na qual a presidência dos Conselhos, seja ele Conselho Especial como Conselho Permanente, recai para o juiz auditor. Tá bom? Então, atentos a isso, muito importante. Pois bem, professor, o senhor falou acerca dessa diferenciação, mas eu queria saber também acerca da primeira e segunda instância. Vamos lá? Vamos, vamos fazer uma diferença. Existe diferença entre elas. Na Justiça Militar da União, a primeira instância, você vai ver que lá o Brasil foi dividido em 12 regiões, que nós chamamos, cada 12 regiões, cada pedaço dessas 12 regiões na qual o Brasil foi dividido, elas se denominam circunscrições judiciárias militares. E cada uma dessas circunscrições judiciárias militares possui uma ou duas auditorias militares. Esta é a primeira instância. A segunda instância da Justiça Militar da União é realizada pelo STM, o Superior Tribunal Militar. Então, o Superior Tribunal Militar realiza a função de segunda instância da Justiça Militar da União. E da Justiça Militar Estadual, professor? Vamos lá? A Justiça Militar Estadual, cada estado da federação, do âmbito do seu poder judiciário, cada estado da federação, ente da federação, no âmbito do seu poder judiciário, tem a sua auditoria militar. Uma das varas lá tem a sua auditoria militar. Ela compete julgar os crimes militares cometidos pelos bombeiros e pelos policiais militares. Crimes militares cometidos pelos policiais militares e os bombeiros militares. Essa é a primeira instância. E a segunda instância? Atentos aí, porque foi uma das inovações da Emenda Constitucional nº 45, Emenda Constitucional nº 45, que versou sobre a reforma do judiciário. Tá bom? Uma das grandes inovações. Uma dessas grandes inovações fala o seguinte, ó, que se o efetivo da polícia militar, mais o efetivo dos bombeiros militares, juntos, tiverem um contingente superior a 20 mil homens, a 20 mil militares desse estado, poderá ser criado o Tribunal de Justiça Militar Estadual. Hoje, no Brasil, nós temos três estados que possuem a Justiça Militar, o Tribunal de Justiça Militar Estadual, que é São Paulo, Rio Grande do Sul e Minas Gerais. Esses três estados, a sua segunda instância é o Tribunal de Justiça Militar Estadual. E aí você vai me perguntar, e os outros estados, por exemplo, Ceará, Goiás, o próprio Distrito Federal, quem é que faz o papel de segunda instância para julgamento dos crimes militares? Ou seja, eu entro com uma apelação, quem vai julgar a minha apelação acerca de uma decisão prolatada pelas auditorias militares. Aí você vai ver que vai recair pelos Tribunais de Justiça. Então, olha só também outra diferenciação. Enquanto na Justiça Militar da União, a segunda instância é realizada pelo STM, no âmbito da Justiça Militar Estadual, a segunda instância é executada tanto pelos Tribunais de Justiça Militares Estaduais, quando existir, ou pelos Tribunais de Justiça. Ou pelos Tribunais de Justiça. E aí, eu também faço agora, ó. Geralmente, quando você vai estudar o Direito Penal Militar, você ouve falar em castrense. Castrense é sinônimo de militar. Então, olha lá, ó. O Direito Penal Militar. O Direito Penal Castrense. Mesma coisa. Outra palavra que tem, que muita gente tem dificuldade, é a palavra chamada caserna. Professor, o que é caserna? Caserna é sinônimo de quartel. Olha só, um crime cometido dentro da caserna. Um crime cometido dentro do quartel. Tá bom? Essas duas palavras, geralmente, você quando for ler, for aprofundar os conhecimentos no Direito Militar, você poderá ter e depois, talvez, você não vai mais precisar ter situação. Que é a questão de quartel, que é a caserna, e o castrense, que é a questão de militar. Olha só, tem outra situação que talvez você possa ter uma dificuldade. A palavra formatura. Geralmente, formatura, a gente associa com colação de grau, não é verdade, gente? Ó, e formatura no meio militar nada mais é do que uma reunião. Tá bom? Formatura, reunião. Então, geralmente, no cotidiano, às manhãs, todas as manhãs, geralmente, às oito horas da manhã, existe uma formatura. Nossa, colação de grau de manhã? Não, no meio militar, formatura é sinônimo de reunião. Então, três palavras para você, fazendo aqui um parêntese, na nossa aula de Direito Militar, para que você se atenha, ó. Caserna, quartel. Militar, castrense. Formatura, reunião. Tá bom? Então, vamos continuar? Vamos continuar a nossa aula recapitulando. A Justiça Militar se divide em Justiça Militar da União e Justiça Militar Estadual. A Justiça Militar da União, a primeira instância, o Brasil foi dividido em 12 circunscrições judiciárias militares e a segunda instância é o STM. Já a Justiça Militar Estadual, qual é a segunda instância? A segunda instância é realizada pelos Tribunais de Justiça Militares Estaduais e os Tribunais de Justiça dos Estados. Lembrando que, para criar os Tribunais de Justiça Militares Estaduais, de acordo com a Emenda Constitucional 45, somente poderá ser criado com um contingente de 20 mil, somando os policiais militares e os bombeiros militares. Tá bom? Aí você me pergunta, antes da Emenda Constitucional, professor, como é que era? Pois bem, antes da Emenda Constitucional 45, eram necessários 20 mil policiais militares. Depois, 20 mil PMs mais bombeiros militares. Houve a junção, até porque agora se verifica que há muita, quase a totalidade dos estados, as polícias militares são independentes dos bombeiros militares. Os bombeiros militares, antes eram muitos, eram sempre junto das polícias militares, mas houve uma independência deles. Até porque são matérias, como falávamos na primeira aula, são distintas. Cada um tem a sua missão constitucional e são extremamente distintas. Mandeiro militar, defesa civil e outras relacionadas com a lei, e polícia militar, policiamento ostensivo e questões relacionadas com a preservação da ordem pública. Vamos para a nossa terceira questão? Vamos para a nossa terceira questão? Pode nos ajudar. Fale para a nossa terceira questão. Vamos lá. A emenda constitucional 45 de 2004, ela é extremamente importante no âmbito do direito militar. Aí você vai me perguntar, mas por que, professor, que é tão importante assim? Primeiro, muito se falou que essa justiça iria acabar em face de alguns desvios de conduta realizados por alguns policiais militares, diga-se de passagem, de algum tempo para cá, se falou que essa justiça tem que ser acabada porque existe um corporativismo. E isso não é verdade, diga-se de passagem. Afinal de contas, o Código Penal Militar tem um rigor maior, as penas são maiores. E aí existe o quê? Existe uma diferenciação da justiça comum para a justiça militar em face da especificidade. Muitas das pessoas, quase a maioria delas, não conseguem verificar e nem sabem o que se realiza dentro de um quartel. Em face do treinamento, em face da formação, bem como do pronto emprego. Do pronto emprego desses policiais, desses militares. Afinal de contas, como falávamos na aula anterior, são partes inalienáveis. As forças armadas e as instituições militares estaduais são partes inalienáveis e importantíssimas do Estado Democrático de Direito. Não é verdade? Pois bem, a Emenda Constitucional 45, nós tivemos algumas mudanças e elas são cruciais. Lembrando que essas mudanças ocorreram no âmbito da justiça militar estadual. No âmbito da justiça militar estadual. Tá bom? E aí você vai ver o seguinte, olha. Para que acabe com essa situação de que possa existir algum tipo de corporativismo, atentos ao que eu vou falar agora. Se o crime militar for cometido por um militar e a vítima for civil, lembrando que essa mudança ocorreu na justiça militar estadual, então se o autor for policial militar ou bombeiro militar e a vítima for civil, não será mais julgado pelos conselhos. Não será julgado nem pelo conselho especial nem pelo conselho permanente. Será julgado singularmente, monocraticamente, pelo juiz auditor. Olha só então, se o crime militar foi cometido por um policial militar ou um bombeiro militar, a vítima for civil, não vai ser mais pelo conselho. Vai ser apenas pelo juiz auditor. Um juiz na qual fez provas para ser o juiz de direito e está numa vara que é a auditoria militar. Então, não tem mais essa questão de falar em questão de corporativismo. Afinal de contas, só um juiz vai julgar. Essa é a primeira grande diferenciação. Uma grande diferença que ocorreu, uma grande mudança que ocorreu também da Constitucional 45. O julgamento monocrático quando o crime militar foi cometido por militar e a vítima for civil. Outra grande mudança que teve com a Emenda Constitucional 45, você vai perceber comigo, é o seguinte. Olha para cá, presta atenção. Nós tivemos no Decreto-Lei 1001 uma mudança acerca de um parágrafo único do artigo 9. Para eu configurar um crime como crime militar, é necessário que as hipóteses de caracterização estejam previstas no artigo 9. E lá no artigo 9, no parágrafo único, foi colocado o seguinte. Se o crime militar for um crime doloso contra a vida e a vítima for civil, não será julgado pela Justiça Militar, será julgado pela Justiça Comum, pelo Tribunal do Júri. Olha só, houve uma alteração no âmbito de uma lei infraconstitucional, o Código Penal Militar, que é o Decreto-Lei 1001 de 69, na qual ela é tida, já que é 69, foi recepcionada como lei ordinária. Pois bem, muita gente falava que isso ia de encontro ao princípio do juízo natural. Muita gente falava que essa lei, na qual adveio depois da Constituição, ela era inconstitucional, o parágrafo único do artigo 9. Pois bem, para que não haja, não haja mais nenhuma dúvida acerca disso, foi colocado no dispositivo constitucional. Nós já lemos ele aqui na aula, mas eu faço questão de ler novamente para você se ater. Atentos comigo, por favor. Olha lá o que fala, hein? É o artigo 125, parágrafo 4º. 125, parágrafo 4º da Constituição. Então, houve uma alteração após a Emenda Constitucional 45, que assim o diz, ó, compete à Justiça Militar processar e julgar os militares dos Estados, nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares. Ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil. Novamente, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil. Então, tá bom. O que o senhor está querendo falar, professor? Eu estou querendo falar para você que nos assiste que agora não há mais qualquer celeuma relacionado ao tribunal de júri. Então, veja, mesmo que esteja em alguma hipótese de cabimento do artigo 9, se o crime for um crime doloso contra a vida e a vítima for civil, automaticamente não será crime militar e não será julgado pela Justiça Militar. Segunda grande característica ocorrida onde? No âmbito da Justiça Militar Estadual, após a Emenda Constitucional 45. E, por último, professor, me diga outra situação que teve alteração com a Emenda Constitucional 45. Foram as ações judiciais de atos disciplinares, na qual antigamente, no âmbito das polícias militares e no Corpo de Bombeiros Militares, eram julgados pela vara de fazenda pública e agora vai ser julgado monocraticamente também pelos auditores, pelo juiz de direito das auditorias militares, ou seja, pelos juízes auditores. Como é isso? Me diga aí. Suponhamos que diante de um, não houve um rigor no atendimento, no cumprimento dos princípios da ampla defesa e do contraditório num processo administrativo disciplinar, para apurar uma transição disciplinar. Se não houve isso, se eu entrar com um habeas corpus ou com um mandato de segurança, antigamente era julgado pela vara de fazenda pública, um juiz que muitas das vezes não tinha conhecimento do cotidiano de um quartel das forças militares. Agora não. Agora vai ser julgado pelo juiz auditor. Afinal de contas, ele conhece o dia a dia dos militares, já está trabalhando com eles para o julgamento de crimes militares, agora também vai julgar as ações judiciais de atos disciplinares. Por exemplo, eu cheguei atrasado. Suponhamos que eu seja militar, eu cheguei atrasado e aí o meu comandante quer já me dar a punição sem ter o processo. Aí, opa, o senhor não pode me punir, tem que ter um processo. Para que eu não seja punido, eu entro com um HC preventivo, falo que não houve o ampla defesa e o contraditório. Beleza, há uma ofensão ampla defesa e o contraditório, eu entro com o habeas corpus, o habeas corpus chega lá e é concedido e é concedido. Eu entro, impetro esse habeas corpus. Quem vai julgar? O juiz auditor. Não vai ser mais a vara de fazenda pública. Percebam, então, três grandes características, três grandes inovações com a Emenda Constitucional nº 45. Primeiro, julgamento de policial militar, crime militar, vítima civil, apenas o juiz auditor. Segundo, as ações judiciais de atos disciplinares serão julgadas pelo juiz auditor monocraticamente. E terceiro, a problemática, a questão que se tinha nebulosa do Tribunal do Júri, não se tem mais dúvida. Crime doloso contra a vida, vítima civil, não será mais crime militar, será definitivamente crime comum julgado pelo Tribunal do Júri. Tá bom? Essas são as três grandes inovações advindas, três grandes inovações advindas no âmbito da Justiça Militar Estadual após a Emenda Constitucional nº 45, que tratou-se da reforma do judiciário. Percebam vocês que o que aconteceu foi um aumento nessa competência. Antigamente, só julgava crime militar, agora julga crime militar no aspecto penal, continua isso, mas também tem as ações judiciais de atos disciplinares. Tá bom? Então, vejam que nós aqui estamos fechando o segundo ponto da aula na qual vai nos falar, vai nos remeter à Justiça Militar. Então, agora você já pode ter uma noção, já pode ter uma noção muito grande do que seja Justiça Militar. Lembrando lá no início da aula, que eu comecei lá no início, 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 na qual eu falo o seguinte, que compete a Justiça Militar julgar crime militar. Justiça Militar julga crime militar, previsto no Código Penal Militar. Justiça Comum julga crime comum, previsto no Código Penal Brasileiro e nas leis extravagantes. Tá bom? E eu falei também, né, que a Justiça Militar se divide em Justiça Militar da União, na qual julga os crimes militares cometidos por integrantes das Forças Armadas e por civis que cometerem crimes contra as instituições militares federais. E na Justiça Militar Estadual, aí fiz a ressalva na qual tem a questão da matéria e da pessoa, julga os crimes militares cometidos por policiais militares e por bombeiros militares. Tá bom? Atentos a isso, vamos à frente. Na próxima aula, penso que já estamos com toda a base feita para adentrar e para tentar responder a pergunta. Quando um crime será crime militar? Um abraço e até a próxima aula, pessoal. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito.just.br. Você também pode estudar pela internet acessando o site tvjustiça.just.br. Mande um e-mail para a base feita para a base feita para a base feita para a base feita. Tchau. 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 Tchau.